Tudo bem? O cemitério já abriu-me. Tudo bem, Gobi? Cabra, vamos. Venha pra cá pra nós tomar um ancheio. Essa é boa, essa é boa, hein, Covira? Essa é boa, viu? Se a mulher me deixou agora, tu chore, Felipe. Eu tentei, eu juro que fiz, mas se fude, mas o que eu fiz não foi bastante. Ela foi cada instante, descobrindo outra paixão. Faz ela feliz, se ela não quis ficar comigo, e foi você. Que ela escolheu, se ela quer um novo sonho pra viver. Ela é um direito seu, eu só preciso admitir e compreender. Que não deu certo, faz ela feliz. Dona-se, sube, se ela for de loucura, eu a deixei forte. Melhor comigo que você, sei que não há, não tem de impedir. Eu só te peço, que não deixe eu chorar, mas ela vem. Eu vim. 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 Se ela não quis ficar comigo, e foi você, que ela escolheu. Se ela quer um novo sonho pra viver, ela é um direito seu. Eu só preciso admitir e compreender que não deu certo Faz ela feliz, não assessore se ela for de loucura Eu a deixei partir, melhor amigo que você seguir não vai Não tente impedir, eu só te peço que não deixe ela chorar Faz ela feliz